Um dos itens indispensáveis na bolsa da mulherada é o queridinho batom, seja os de cores, os hidratantes ou o gloss. Mas sabia que dá pra fazer ele de uma forma artesanal? Nós fomos até a casa da artesã Jane Oliveira, que nos ensinou essa receita. Bora ver! A Jane é professora aposentada e há quatro anos decidiu investir no ramo do artesanato, mais especificamente nos cosméticos naturais. E um dos produtos que tem mais sido pedidos é o batom natural. Hoje a procura por cosméticos artesanais naturais está muito grande. Por quê? Porque as pessoas estão começando a se preocupar com as alergias, com as coisas industrializadas. Mas o que é preciso para fazer um batom artesanal? Primeiro, a Jane explica que é necessário construir uma base para o produto. Por isso, precisamos derreter em banho-maria. Aqui eu vou colocar 50 gramas de cera de abelha. Ele já está derretendo, olha aí, em banho-maria. Aqui eu vou colocar 50 gramas de manteiga de cacau, 20 gramas de manteiga de carité. Todos produtos naturais. Ele já está quase totalmente derretido, está se misturando. Eu vou acrescentar um anis estrelado, que ele dá um aroma bom, um aroma diferente. É claro que eu quis ajudar a Jane nesse processo. Então, enquanto eu ia mexendo, ela acrescentava os demais ingredientes do nosso batom natural. Pode colocar, mexendo aí, que eu vou colocar o azeite de abacate ou o óleo de abacate. Tanto faz. A gente já aumentou que o anis estrelado é para dar um aroma, né? O óleo é para deixar hidratado. Hidratado, isso. O abacate é excelente, né? É uma fruta que é... O abacateiro é maravilhoso porque ele hidrata muito. E o óleo essencial, umas gotinhas também de óleo essencial. Não, esse óleo essencial eu escolhi lavanda e capim-limão. Mistura pronta, é preciso deixar reservada até que a base fique homogênea. Depois disso, é hora de colocar para derreter de novo. Por quê? A partir disso, que o batom vai começar a ganhar cores e forma. Só com essa base eu já consigo fazer um batom hidratante. Não precisa misturar nada porque ele já tem coisas aqui naturais que eu consigo fazer. Vamos aproveitar e fazer um. Colocamos a mistura nas forminhas de silicone e já partimos para fazer os próximos. Agora, com cores. Aqui eu vou colocar argila vermelha. Aqui dá para brincar com muita cor. Dá para fazer muitas coisas. A mica dourada é um mineral também natural. Posso usar ele aqui também. A mica, essa não é uma dourada, essa é uma mica rosa. Mas olha como é que, ó. Não só isso, mas ele já está... Cintilante assim, né? É, ó. Eu coloquei bastante, mas não tem problema isso aqui. Olha como ele fica bonito. Linda cor. Vamos fazer um? Com a mesma base, fizemos uma outra cor, utilizando um corante cosmético. Nesse caso, foi rosa, mas pode ser o corante da cor que você desejar. Depois, é só colocar na forminha. Então, já temos aqui dois batons. Um com corante natural, obviamente. Isso. E o outro é aquele hidratante labial, aquela manteiga de cacau que vai deixar o lado sempre bonito, né? Isso. E agora, o que a gente faz? Agora nós vamos desenformar. Agora nós vamos embalar ele, né? Bora lá. Olha só. Está pronto o batom, gente. Olha só que bonito. Cor bonita. E artesanal natural, feito em casa em pouco tempo, né? Enquanto a Dona Jane embalava os batons, eu fui lá tirar o meu batom, claro, que é para passar o artesanal, né? Dona Jane, que cor que tu escolheu para mim passar? Ah, escolhi essa cor aqui, ó. Essa cor aqui? Maravilhosa. Foi o que a gente fez, né? Vou passar então, vamos ver. Olha só. Combinou. Maravilhoso, né? Combinou. Então, esse aí tu pode já levar para ti. Presente para mim. Dona Jane, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você. E vocês agora já sabem como preparar um batom em casa, né? E fica lindo assim. Já que você está com um batom artesanal, eu também. Vamos mandar um beijinho para a câmera? Dona Jane, uma querida. Um beijo para você. Obrigada pela receptividade. O filho dela, o marido também estavam por lá. E aqui na minha mão, os batons que a Dona Jane e que nós produzimos, tá? Vou falar assim porque eu dei uma auxiliadinha ali para ela. A manteiga de cacau, como a gente mostrou, e também o batom que ela me deu de presente. Olha só. Consistência de batom. Inclusive, a gente passou lá. É um batom que dura ali em torno de seis meses, né? Como ela explicou na matéria. E super fácil de fazer em casa. Como vocês viram, manteiga de cacau e também nas cores que vocês quiserem. Bacana, né? Demais.